Faltam poucos dias para a atualização 1.1, eu tô ligado que muitos de vocês estão hypados, ainda mais para descobrir mais informações dos próximos personagens, né? Jissi e Shangli, que não tem quase nada vazado além do seu kit skill e mesmo assim é muita pouca informação, a gente quer ver mesmo a sinergia delas em campo de batalha. Enquanto ainda a gente não tem informações mais aprofundadas sobre elas, até eles revelarem oficialmente em alguma live, vou falar para vocês algumas calls aí, para vocês se prepararem para a atualização 1.1, evitar algumas misplays ou até mesmo atraso no progresso da sua conta. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do NEM, de Wiffering Waves, porque agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a preparação da 1.1. Primeiramente, né, vocês estão interessados aí na Jissi e na Shangli, principalmente na Jissi, eu já trouxe aqui o vídeo, né, de guia de preparação de pré-farm, de builds, que vocês poderão utilizar com elas aí também. Obviamente, a Jissi, ela já vai ficar na virada do game, tá certo? A Shangli, vocês ainda terão mais ou menos umas 3 semanas aí para fazer a preparação dela, mas principalmente para quem está interessado na Jissi, então você já pode fazer aí parcialmente o seu pré-farm, porque não dá para farmar tudo delas ainda, tá certo? Então se você já quer pegar a Jissi na virada da atualização, ao invés de pegar ela e ter que farmar tudo, ficar dias com ela parada, porque você ainda não tem todos os recursos para upar ela, então já fica aí a primeira calma, prepara para o personagem novo. Mas fica uma outra dica também, você tem recursos garantidos para pegar a Jissi e a Shangli, porque não adianta você fazer todo o pré-farm do personagem também, para depois você não ter eles no garantido. Então fica ligado, referente a fazer os pré-farm também, mas de qualquer forma, se vocês têm interesse em saber o que elas vão precisar, sugestões de build que eu sugeri aqui no guia de preparação, os dois vídeos estarão nos cards. Outra coisa é referente aos eventos, confere aí se todos os eventos que você tem disponível, se você já completou. Temos eventos que a gente nem sabe se eles vão retornar também, né? Igual, por exemplo, esse daqui, ó. Esse, a galera está falando que talvez possa ser resetável uma vez por atualização, mas a gente só vai saber mesmo quando chegar em atualização 1.1, para verificar se esse banner vai sumir ou não. Então fica ligado, se você ainda não fechou algum dos eventos aqui, prepara aí a sua continha para dar aquela farmada. Isso aqui, por exemplo, eu nem comecei a fazer também, tá certo? Então dá uma olhada, se você ainda não fechou tudo, se você é uma conta nova, você vai ter esses poucos dias aí para poder melhorar a sua conta e conseguir o máximo de recompensas que você conseguir listar os eventos. Então, faltando lá dois, três dias para chegar à atualização, o que você faz? Tenta passar aqui novamente, talvez você melhorou aí os seus ecos, você já melhorou o nível da sua conta e o level dos seus personagens, e aí você poderá pegar aí uma recompensa de um patamar mais alto também. Então, fica ligado, referente aos prazos de evento e também, caso você não completou ele, talvez você possa conseguir algumas recompensas a mais porque você melhorou a sua conta. Como vai chegar novos banners também, a gente vai querer o máximo de sumos para a gente garantir as personagens da 1.1 na nossa conta. Então, tenta fazer de tudo aqui na sua conta, né, do Whippling Waves, farmar aí o mapa, porque isso aqui é muito importante para você coletar algumas, a gente subindo aí o nível da sua conta, você vai pegar algumas recompensas adicionais também. Temos um mapa interativo aqui também e caso você ainda não tenha o drone, esse drone aqui, ele indica tudo o que você tem perto de você, tá vendo? Apareceu um baúzinho aqui e aí você poderá procurar com mais facilidade. Se você não tem um drone, comece a utilizar o drone aí em todo o mapa porque ele abre esse círculo aqui e revela todos os baús que você ainda não pegou e assim aumentando as suas astricks. Para pegar esse drone, você pega aqui nesse TPzinho aqui, tá? Onde eu estou, tá ok? E aí você conversando com essa moça, ela vai te dar um drone. Na medida que você vai explorando o mundo, né, você vai ganhando algumas pontuações e com essas pontuações, você vai ganhando algumas recompensas também. E a primeira recompensa que você ganha é o drone, tá certo? Então fica ligado que esse drone vai te ajudar bastante a pegar aí mais astricks, né, pelo mundo. Muitos de vocês já devem ter feito aí as principais missões ou a missão principal, né? Mas para quem ainda está com pouco tempo de game ou pouco tempo para jogar e ainda não completou a missão, seria interessante você dar aquela ruchada antes de chegar à atualização 1.1 devido que deve liberar um novo mapa. Então teremos muito conteúdo e muitos criadores de conteúdo comentando talvez aí sobre o novo mapa, depende do que vai ter no novo mapa, tá bem? Para a gente saber se vai ter conteúdo relacionado a ele ou não. Mas de qualquer forma, possivelmente, ele só deve ser liberado depois que completar a história da 1.0. Então se você está interessado em jogar aí o novo mapa da 1.1, acredito que ele só vai ter desbloqueado depois que a missão da 1.0, tá certo? E com o novo mapa, deve chegar também novos ecos, deve chegar novas flores, igual eu já citei no vídeo da nossa amiguinha do guia de preparação da Xangli e também da nossa GC, não temos as flores disponíveis dela. Então vamos ter que farmar muito mais coisas no novo mapa. Inclusive eu já expolhei, já fiz análise dos novos 8 ecos que chegará na 1.1 também. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar aí nos cargos. Então esse aí seria alguma das coisas que vai chegar na 1.1, além de mais baús, para a gente mais puzzle, para a gente explorar nesse novo mapa. Eu não sei se ele vai ser gigantão ou não. Minha expectativa é que deva ser algo mais ou menos aqui, essa parte amarela aqui do mapa. Minha expectativa, será que isso é muita coisa? É pouca coisa? Eu não sei. Mas a gente vai ter certeza aí nos próximos dias. E ainda existe aquela polêmica, né, do nosso databank, pegar aí somente ecos 5 estrelas ou não. Eu já fiz o vídeo comentando que a gente vai ter o databank nível 21, onde possivelmente a gente só vai dropar os ecos 5 estrelas, né? Então para quem odeia eco 4 estrelas, já pode agilizar aqui também, para quando você liberar aí o novo mapa, você não ter que ficar voltando para ficar farmando os ecos antigos, para liberar eles 5 estrelas também. Você só vai ter os novos ecos e esse menos tempo gasto diariamente também, só para fechar o databank aí nível 21. E não ficar nessa luta que eu estou, né, nas minhas duas contas, de ficar procurando esse tanto de eco aqui para virar 5 estrelas. Nossa, que preguiça, isso demora demais, credo. Eu sei que tem alguns jogadores que gastaram tudo, outros jogadores que não gastaram tudo, né, as suas solventes de cristais aqui, né, para você ter mais estamina, mas indiferente se você gastou ou não. Eu acho muito interessante você guardar aí para a tua atuação 1.1. Eles falaram que vão fazer alterações nos drops, eu acredito que não vai ser para pior, tá certo? Outro detalhe também, que chegando aí os novos personagens, talvez vai ficar faltando algum recurso para você upar os personagens. Talvez vai faltar a XP para você upar aí as novas personagens. Ter uma reserva de cristais solvente vai ser muito importante para você acelerar, né, a evolução dos novos personagens. Porque não adianta você pegar Jissi, Shang-Li e depois ficar dias com ela parada porque você ainda não tem todo o material para upar ela. Embora eu já fiz o conteúdo aqui de pré-farm para vocês, mas tem alguns jogadores que não vai fazer o pré-farm dela, né, então vai esperar lançar o personagem e se você escolheu por essa opção de esperar lançar o personagem para verificar se realmente todo o conteúdo spoilado está aí no game também, aí você vai precisar de um solvente de cristais para acelerar, senão você vai ficar dias com o personagem esperando o seu upado também. Então, solvente de cristais, talvez no primeiro dia você já consiga deixar o personagem minimamente jogável para você já brincar com o personagem novo também, se é que você sofre de ansiedade, né, que aí você vai sofrer. Se você não sofre de ansiedade, não ligue de esperar uma semana para jogar com a Ressonadora nova, então está tudo bem. De acordo com eles, a atualização vai ser no dia 28 deste mês e 28 vai dar numa sexta-feira e a gente sabe que vai ter também um novo boss semanal, então já fica calma aqui para vocês de vocês chegando aí na semana, deixa eu ver aqui qual o dia, na semana do dia 24, não fazer o boss semanal, que aí no fim de semana você poderá farmar aí o Jué, o novo boss, que possivelmente pode ser uma das possibilidades de ser um dos ecos mais interessantes para a GC e também para a nossa Xangli. Além disso, dependendo de você um eco equipável ou não nas personagens, eles vão dropar um novo material de upar habilidade. se você principalmente quer a GC, você, caso faça aqui os bosses semanais, você não vai poder aprimorar todas as habilidades da GC e ainda vai ficar, né, faltando o drop de eco semanal porque vai virar outra semana e você só vai conseguir mais três vezes aqui o boss semanal, ao invés de ter já seis. E caso você queira pegar a GC e ainda a Xangli, caso você tenha condições para isso, vai ficar faltando ainda mais, porque aí você vai ficar gastando os dois próximos personagens de seus cinco estrelas, vai farmar o mesmo boss e pode complicar isso daí também, tá certo? Então, já fica essa calma para quem está querendo pegar pelo menos a GC e para quem quer pegar as duas, né, daquela farmada, principalmente no novo boss, que é o Jué, e não gastar na semana do dia 24 o boss semanal esperar lançar aí a atualização para dropar aí o novo recurso, né, o novo de up aqui que a gente vai ter de boss semanal. Para quem não sabe, né, principalmente para quem deu sumos aí na nossa E-Lin, você entrando aqui no mercado ou tendo aqui, né, em espanhol, você ainda aqui em coral oscilado, aqui vende sumos, tá, tanto do banner permanente, do banner limitado e de armas também. É, dá uma olhada aqui e vê se você já gastou, porque aqui você gasta moeda de sumos. Se você ainda não gastou, falta aí alguns dias para vocês pegarem esses sumos aqui. Não aparece aqui na minha lista porque eu já comprei e só vou gastar com isso aqui mesmo, tá certo? E fica aí essa calma para vocês que caso quem não pegou, poderá pegar. E, pelo que parece também, no mesmo dia que vai resetar a atualização, vai resetar essa loja também. E aí, vocês poderão ter mais alguns sumos para fazer aquela contagem aí de sumos no banner para vocês. E como última dica, é referente ao evento, caso você ainda não chegou no level 45, a arma de seleção. Se você está guardando, você não vai pegar o personagem de 5 estrelas, você não vai pegar a arma dos personagens de 5 estrelas, que é o que eu vou fazer nas minhas contas, que eu tenho duas contas e ambas eu não vou pegar nenhuma arma. Eu vou tentar pegar uma personagem por atualização em cada conta minha. mas se você quiser uma arma 5 estrelas do banner permanente, é aqui a oportunidade. Porém, deixa esse item aqui guardado, né? Ah, eu vou querer aí a Shangri-Li, por exemplo, ou a Jinshi. Vou dar sumos dela e não peguei? E aí, você já pegou tipo a espada grande aí que é da Jinshi e depois acaba pegando a Shangri e pronto. Perdeu sua espada 5 estrelas. Então, fica calma aí para vocês. Use essa arma aqui caso você não pegou e não queira utilizar nos personagens que você tem atualmente somente quando você pegar um novo personagem, tá certo? Então, fica essa calma que é muito interessante, né? Porque vamos ter um banner ou se você também está pensando em dar sumos nas armas das duas mas caso não consiga, você vai ter aqui como a segunda melhor opção a arma do banner permanente porque vai ser a segunda melhor opção, né? A primeira melhor opção é a arma da própria personagem e a segunda é do banner permanente. Então, é isso aí. Essa aí é a última cal para quem não chegou no level 45 utilizar e no momento mais propício para utilizar isso daqui também. Outra cal que eu também não utilizei até hoje é no inventário o seletor de arma 4 estrelas também que tem algumas armas 4 estrelas que quando eu fiz o guia de preparação para vocês né? Tipo, a metade das armas era interessante ou nem isso? Então, caso você pegou essa rotação das armas não interessante talvez seja também uma opção você guardar né? Caso você não pegue as armas 5 estrelas desse personagem pegar pelo menos a melhor arma 4 estrelas para elas também. Então, fica essa cal nem todas as armas 4 estrelas aqui também é interessante já fica essa dica eu nem estou nem vou utilizar por enquanto as armas que eu tenho dos personagens que eu upei tá servindo mas fica essa cal aí para tentar pegar pelo menos a terceira melhor arma para a sua personagem que é o que eu estou fazendo usando a terceira ou a quarta melhor arma dos personagens que eu estou utilizando aqui nas minhas duas contas Então é isso esse aí foram algum compilado de dicas para vocês se prepararem para a atualização 1.1 se ficou faltando alguma coisa eu espero ter contribuído aí com vocês com alguma inspiração para o melhor aproveitamento na sua conta aqui de Whiffering Waves se vocês tem mais alguma dica para se prepararem para a atualização 1.1 que eu não citei aqui deixa nos comentários para compartilhar comigo e com outros jogadores aqui também para mais vídeos que vocês estão ligados além do guia de preparação das personagens da 1.1 que eu vou deixar nos cards e dos exos também tem a playlist link na descrição para você conferir todos os vídeos aqui do canal não esqueça do seu like a sua inscrição também para ser notificado de todos os próximos vídeos aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui não esqueça do seu like não esqueça do seu like Legenda por Sônia Ruberti